Liberar mais ninguém, vocês estão vendo, a gente não tem efetivo para controlar o trânsito e pode causar um acidente maior. Então, por isso, beleza, calma, que já está finalizando o procedimento. Vamos estar, como é mesmo, nas várias, em um pouco, em um pouco, em um pouco, em um pouco. A por isso, vocês não vão ser liberados. Ainda vai voltar e rejeitar os discursos que estão lá embaixo. Mas, primeiro, vai ter procedimento rápido, e eu falei, eu peço, eu vou fazer os discursos, os discursos, os discursos, eu tenho medo. Porque nós não temos estrutura para poder controlar o trânsito de vocês e fazer o programa. Porque a gente está fazendo aqui, não se o ponto volta, entendeu? É o procedimento da Unidade de Operações Aéreas. Então, para que nada, filho, vai liberar, entendeu? O que é o conjunto? Então, muito obrigado, tá, dica? Acompanha a operação aí. Muito obrigado e tudo para qualquer coisa, não. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.